É melhor você ir voltando para o bairro imundo onde vivia. Porque quando eu voltar da minha lua de mel, vou tornar a sua vida muito difícil. Ah, minha filha, olha como eu tô com medo, como eu tô tremendo. Mas é melhor você tomar cuidado comigo. Não tá vendo que eu não vou com essa cara nojenta? Não descansarei até tirar você desta casa. Pode ficar querendo, porque você não vai tirar, tá? Ah, e quanto a Luiz Fernando, tire-o dessa cabeça oca que você tem. Ah, como eu lamento, mas você o perdeu. Olha, olha só, não cacareja tanto aqui, não. Porque não vai durar muito esse teu reinado aqui nesse galinheiro. Aceite, querida, aceite. Sou esposa dele. Pode ser esposa, minha filha, mas ele não gosta de você. Não te ama e muito menos tá apaixonado por você, por Uruca. Porque ele gosta de mim, tá sabendo, minha filha? De mim fica você sabendo, tá legal? Ele mesmo me disse antes de casar com você, você sabia disso? Como é que ficou o olho, hein? Sua suja, imunda porca. Lá na boca. Isso é pra você levar pra sua lua de mel, nojenta.